Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei na Amazon, alguns livros que eu comprei recentemente, tem alguns livros da Dark Side, alguns outros livros também, livro que eu recebi também da Companhia das Letras, enfim. Espero que vocês gostem desse unboxing. Já deixem o seu like ali embaixo, também já se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E me sigam nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram. E também me sigam lá na Twitch, é tudo Luck Fichels. Então, bora abrir tudo isso daqui nesse unboxing. Bom, o primeiro pacotinho que eu vou abrir é um que eu recebi da Companhia das Letras. Eu já sei que livro é, e assim, eu não sou parceiro da Companhia das Letras, mas eles me enviaram O Destruidor de Mundos, da Victoria Everard, e agora eles me enviaram outro livro. Então assim, se a Companhia das Letras de vez em quando quiser me enviar um livro, eu não vou reclamar, sabe? Eu acho assim até bem legal, bem divertido, bem interessante. Como eu falei, eu já sei, né, que livro que é, mas eu não vou falar por enquanto, vou mostrar aqui pra vocês quando eu abrir, né? Então vamos de abrir. O pacote deles é muito bem embalado, bem, bem embaladinho. Vou destacar aqui que tem aquele negocinho pra destacar, né? Ó, vamos lá. Olha, veio com um cartãozinho aqui, falando um pouquinho aqui sobre os criadores de conteúdo, né? Falando que junho é o mês do orgulho de BTQ a mais, né? E que a Companhia das Letras aproveitou esse momento especial pra mandar todo o amor deles e demonstrar o orgulho deles e a existência de pessoas como você e tal. E aí, bom, eles falam um pouquinho aqui sobre o mês e daí também falam sobre o livro, né? Falam um pouquinho aqui sobre o livro que eles enviaram. E o livro que eles enviaram foi O Guardei no Armário, do Samuel Gomes. Aí fala aqui, E o Samuel Gomes é um autor negro. Fiquei bem curioso, gente. Eu confesso que eu não sabia desse livro. Aí depois eu fui dar uma pesquisada e tal. Acabei ficando mais curioso. Ele tem uma diagramação bem boa. Não sei se ele tem capítulos, mas ele tem coisinhas diferentes aqui na diagramação. Acho que ele não tem capítulos, assim. Mas é uma diagramação boa, assim, tranquila. E tem algumas partes aqui que são em formato de entrevista, ó. Tem aqui, ó, SG, né? De Samuel Gomes, como se ele perguntasse, alguém respondesse e tal. E eu acabei ficando bem curioso. E quando eu ler ele, eu vou postar nas minhas redes sociais, vocês vão saber. E também vou falar aqui no canal. E Companhia das Letras, muito obrigado por este mimo. Podem mandar mais. O outro pacotinho que eu tenho aqui é uma compra que eu fiz na Amazon. Que é um livro que ele estava em promoção por R$14,90. É um livro que eu queria há muito tempo. Ele faz parte de uma trilogia e só o primeiro livro foi lançado no Brasil. Só que as sequências foram traduzidas por fã. Como eu não leio inglês, talvez eu leia as sequências traduzidas por fã. Eu sei que não é lá a melhor maneira, mas sim, gente. Eu não tenho outra forma de ler as continuações. Eu quero muito, sabe? Infelizmente, não veio pro Brasil. Mas se eu achar em alguma outra língua que eu consiga ler, né? Já que eu não consigo ler inglês. De repente, se eu achar em português de Portugal. Ou espanhol, espanhol eu consegui ler. Aí eu tento. Mas enfim, vamos abrir o pacotinho. E o livro é... Poseidon, que é o primeiro livro da trilogia O Legado da Sirena. Gente, esse é um livro da Novo Conceito, que ele foi hype no Booktube há muitos anos atrás. Muitos. Olha, eu acho que quando eu entrei no Booktube ele foi hype faz realmente muito tempo. Ele é um livro mais fino do que eu imaginei. Nossa, aqui tem todas as logos aqui e os redes sociais da Novo Conceito. Gente, que triste. As folhas são brancas. Ah, mas tem um desenhinho aqui embaixo, ó. Ih, deixa eu ver aqui. Os inícios de capítulo são assim. Bom, pelo menos ele tem orelha, né? Já é alguma coisa. Não tem a falta da Anna Banks, que é a autora. E ele tem, deixa eu ver, 285 páginas. Então é um livro fininho. Talvez eu leia ele rápido. Aqui atrás tem umas bolinhas. Lombada é assim, bonitinha. Bom, como eu quero ler muitos livros de sereia pra trazer um vídeo pra vocês só sobre livros de sereia, eu tinha que comprar esse livro aqui também, né? Pra falar sobre ele também. Apesar da folha ser branca e tal, tem um cheiro bom até. Só que as folhas aqui atrás parece que elas estão meio mastigadas. Não sei se vai dar pra ver. Parece que tá meio mastigada. Mas é isso. A última caixa, que é a maior e a que eu mais tô empolgado, é uma caixa só com livros da Darkside. E eram livros que eu queria muito, muito mesmo. Dois deles eu queria há muito tempo. E o outro é um lançamento mais ou menos recente, que é do começo desse ano. Enfim, vamos abrir. Vamos abrir aqui. E vamos de mão de papel. Gente, deixa eu pegar primeiro o que tá no meio aqui, pra vocês verem depois os outros, tá? Pra começar, temos então o gótico mexicano, em capa dura, com essa lombada aqui, colorida. Vamos abrir ele aqui. Vamos ver se... Ó, consegui abrir sem a tesoura. Isso aí. A capa dele, gente, é brilhosa. Isso me dá um pouco de agonia. Mas, né, ele é capa dura. Essa é a lombada dele, que é o corte. E ele tem fitilho, que também é amarelo. Ó, abrindo aqui, vamos ver como é que ele é por dentro, gente. Gente, olha só que coisa mais linda. Tem um monte de cogumelos. Olha só, gente. Aqui é o nome estourado, né? Nossa, ele faz um barulho estranho. Gente, olha só. Muito, muito lindo. Nossa. Para mi madre. Tá escrito aqui no cantinho. Assim, diagramação. Diagramação da Dark Side, como sempre, né? Não é das melhores. Gente, ó, tem um cogumelinho aqui no cantinho também, ó. Deixa eu mostrar assim. E é isso, ó. Atrás é igual. Do selo Dark Love. Aqui tem esse desenho também. Gente, eu tô muito ansioso pra ler esse livro. Meu Deus, eu não mostrei atrás, né? Atrás é assim. Nossa, esse livro já vai ser a minha próxima leitura. Os dois últimos que vieram são esses dois aqui, que são Dance of Thieves e Wall of Thieves. Eu não sei qual que é o primeiro, gente. Só que esse aqui é extremamente grosso. Sério, que livro grosso. Vou abrir aqui. Vou começar pelo azul, que eu não lembro se é o primeiro. Mas é isso. Tu não diz aqui na capa qual que é o primeiro. Mas é isso. Vou abrir primeiro esse. Bora lá. Gente, ele tem uma textura aqui. A capa parece que é meio de tecido. Tem verniz aqui. Não vai dar pra ver, mas enfim. E aqui na lateral dele, né? No corte dele, ele é azul. Tem fitilho, que é vermelho. Olha essa lombada, gente. Olha que coisa mais magnífica. É uma obra de arte isso aqui. Pelo amor de Deus. Tá muito lindo. Vamos abrir aqui. Vamos abrir juntos pra ver. Gente, olha que lindo. Tem um mapa aqui. Mapa em azul. Aqui tem uma imagem bem bonita. Castelo e tal. Gente, sério. Que livro mais bonito. Opa, tava grudadinho ali. Assim, diagramação. Tá dando pra ver. Tá, né? E é isso, gente. É um livro gigantesco. Meu Deus do céu. Que livro grande. Sério. Aí atrás segue o mesmo estilo, né? Também selo Dark Love. Gente, que livro mais lindo. Meu Deus. Vamos abrir então o Vow of Thieves. Gente, que livro. Nossa, muito lindo. Meu Deus. Eu fico chocado com a beleza disso aqui. Sério, é muito lindo. Tem o mesmo estilo, né? Na capa também. Atrás de desenhos maravilhosos. A lombada também linda. Olha só os dois aqui juntos com as suas lombadas maravilhosas. Olha isso. Sério. Esse daqui, o corte dele é azul e tem o fitilho vermelho. E esse tem o corte vermelho e o fitilho era pra ser azul. Mas o fitilho também é vermelho. Aí abrindo aqui, ele tem o mapa também. Olha só aqui vermelho. Gente, tá muito lindo. Acho que a diagramação segue o mesmo estilo, né? É a mesma coisa. Por dentro. É a mesma coisa. Que coisa mais maravilhosa. Sério. Tô apaixonado por essas edições. Muito lindas. Gente, eu amei os meus livrinhos novos. Tô, assim, muito, muito ansioso pra ler. Primeiro eu vou ler a trilogia lá das Crônicas do Amor e Ódio. Pra depois ler essa duologia da Dinastia de Ladrões. Mas Gótico Mexicano já quero começar assim que possível. O livro do Samuel Gomes eu também tô, assim, ó, ansiosíssimo pra ler. Tô muito curioso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, por favor, de clicar em gostei ali embaixo. Também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram e também na Twitch. São todos os Lucky Fichels. Sempre tô fazendo lives lá na Twitch, atualizando vocês no meu Twitter e no meu Instagram. Sobre o que que eu tô fazendo, o que que eu tô lendo, o que que eu tô assistindo. Peço dicas pra vocês, ideias pra vídeos. Enfim, a gente tem um contato, uma interação maior por lá. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, qualquer livro, qualquer coisa de qualquer departamento, uma geladeira, uma cadeira, um eletrodoméstico, enfim. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, por favor, compra utilizando o meu link. Isso faz muita diferença pra mim, porque eu ganho uma pequena comissão. Isso vai me ajudar muito, muito, muito. E também, se você quiser conhecer o meu projeto aqui no Catarse, é catarse.me barra Lucky Fichels. É um projeto onde você pode me ajudar financeiramente, né, de forma mensal ali. E você recebe alguns benefícios, né, algumas recompensas e é bem legal. E eu agradeço muito, muito, muito a todos os apoiadores do Catarse que estão ali todos os meses me apoiando e fazendo essa enorme diferença pra mim, me ajudando a continuar aqui fazendo conteúdo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!